Serpentes nos rios que trançam o coração do Brasil Levando a água da vida, do fundo da terra, a produção do Brasil Gente que entende, que fala a língua das bandas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no seio das ruídas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Vindo por nós O meu Deus do céu, mas é teimoso, feito uma mula, não se cuida de jeito maneira Ela estava até disposta para me enfiar naquela merda, aquele avião, de ir com ele para São Paulo para fazer os exames Mas queria que o meu Tadeuzinho fosse junto Mas ele não quer, não quer que o Tadeuzinho vá voando Então fica se agarrando nessa desculpa para não ter que rir, Maria Filó Ah Filó, não se queixe, vai Que você tem um marido que eu não sei O santo tem um monte feito de água Resolve? Você é bom sujeito, Tiberio Larga a mão, Pio Estou falando sério E não tem cabimento você largar sua mão Não vou falar sobre isso não Tá certo Tá certo Eu entendo tua mágoa Mas também entendo o ódio dela Aquele Tenório merece morrer Então vai você lá e mata ele É o que eu pretendo fazer Ninguém tem mais motivo para acabar com ele do que eu Vai virar matador igual seu pai Com toda a alegria desse mundo Você tá ficando maluco, Arsíque? Eu vou morar lá dentro das profundezas Vou tirar um peso das costas dele E vou mandar um ardido pra lá tomar o lugar dele Você deve estar brincando Não esquece que eu sou a pião Era Era, Tiberio Daqui pra frente eu vou ser matador de um andante É, essa é minha sina Matar quem manda matar O seu Tenório vai ser o primeiro deles Esse que é o teu mundo tem tanto ódio Então você não vai trabalhar mais aqui, não, Arsíque? Você pode ir ajeitando tuas trouxas O teu mundo tem razão Você é frustre, velho Você pode ir ajeitando tuas trouxas Você pode ir ajeitando tuas trouxas Você pode ir ajeitando tuas trouxas Eu estou tentando convencer a Irma Voltar comigo pro Rio de Janeiro E eu estou dizendo que eu não quero ir Eu não Nós vamos morar na beira da praia Que lugar melhor pra ela criar o filho dela, o Cramulhãozinho? E o Cramulhãozinho vai ser criado aqui, Dona Mariana Você está ouvindo? Pô, Dona Mariana, estou ouvindo Bom, eu não quero dar parpite nessa história Eu acho bom, Zalimãozinho É uma questão de bom senso Lá ele vai ter o mar, vai ter a areia da praia Vai crescer uma criança sadia, cheia de vida É, e aqui ele vai ter o rio, a prainha, os bichos, os pássaros, a natureza E pode acabar engolendo por uma sucuri Ai, mãe Mas também lá ele brincando na areia da praia Pode morrer por vítima de uma bala perdida Dona Mariana, os perigos existem ali, aqui E é como dizia meu pai Pra morrer basta na vila Não tem perigo, meu filho tem o corpo fechado As bobagens que ela anda dizendo Mas, Dona Mariana, se ele é filho do Cramulhão mesmo, eu até acredito Mas, você só pode estar brincando, né? Não, eu não tô, não Bom, vamos ligar a televisão pra ver o que anda acontecendo por lá Aqui tem sucuri, boca de sapo, poça pintada Mais lá, Dona Mariana, tem o bicho homem, como diz a Juma Você ouviu? A história de Ana Raio e Zé Trovão A gente tem que ter paciência Numa hora dessa, a gente tem que ter paciência e ficar calmo Muito calmo Então, o senhor fica calmo agora, pai Meu Deus, o que será que tá acontecendo lá dentro, pai? Fica frio, Marcelo Ai, meu Deus Nasceu Nasceu Vocês tão ouvindo esse choro? Nasceu, pelo amor de Deus Pai, para com ele, eu sou fácil Eu já conheço esse choro já faz muito tempo Agora tá tudo certo Eu sei que agora tá tudo certo Por que você não aguenta, eu vou lá O que foi isso? Tava chorando aqui mesmo, você chorava Só que eu pensava que você era meu, né? Vai lá, vai Vai lá, meu filho Não tem alegria maior que essa com o outro Eu também, pai Não Vai você sozinho Depois, eu vou A alegria é só sua agora, filho Tchau, tchau, tchau Amém. 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 Olha o pai aqui. Olha o pai. Amém. Amém. Nós somos a voz de um belo rapazinho. Então vai se chamar Roberto. Tenório. A Guta e o Marcelo são os pais. Eles vão escolher o nome. Vou tocar a água da bacia. Mãe tá certa, pai. Tá certo, eu falei por falar, né? Ele é meu neto porque é filho da minha filha. E é neto da mamãe porque é filho do filho dela. Engraçado essa vida, né? Engraçado. Muito engraçado. Vem ver o Pantaneirinho. Vem, vovô. Então, vamo lá, vamo lá. Bora, você também, seu sobrinho. Rapaz, o que que é? Você não chega muito perto da criança, não. Vai ajudar a gente ali. No! Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Deus te abençoe, minha filha Deus te abençoe, você também, meu neto Deus te abençoe, 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 meu neto Vamos lá. Estou falando para o seu bem, Arsíntios. É que eu estou com muito ódio no peito, Tibério. Esquece isso, ódio. Se desse para esquecer. Você ficou com a mulher dele, a sua Maria. Ficou com as terras do Sarandí, que a muda disse que é do pai dela. Para quem matar o infeliz? Era para eu estar contente, não é mesmo? Claro que era. Outro no teu lugar estaria contente. Já teria picado a mura daqui faz tempo. Você não sabe o que está dizendo, Tibério. Por que você me diz isso? Por nada. Por nada. Melhor a gente dormir. É. É bom mesmo. Vamos dormir. Você está vendo no que dá o casamento, Zefa? Tibério está dormindo nas Uarcides e a muda está lá sozinha na casa dela. É, mas se a briga que passa, Tadeu, ele se gosta. Vamos ver se passa mesmo, né? Porque o Tibério grandão daquele jeito, peito dele nem cabe o coração de tanta bondade. Mas quando ele se enfesa, ai, ai, ai. Tá bom, Tadeu, tá bom. Vamos lá falar de casamento. A gente já não está aqui junto de vez? Você está querendo, Zefa? Você não está cansado, não, Tadeu? O que eu sou? Não está aqui junto de vez? Hoje, está aqui junto de vez? Eu, você, não está aqui junto de vez? Eu tenho que olhar para você e meio de mim. Tenório Tenório, que maldade você fez, homem Que maldade Tanto que eu pedi pra você matar a gente Tanto, tanto E eu não teria Essa unha agora Tanto, tanto Lua cheia no pantalão A não mais voltar Lua cheia no pantalão Coração pantaneiro é Caça branca em beira de rio Bebendo da luz O que ama sonhar O amor da morena feita pra amar O amor da luz O amor da luz Bom dia, Maria Bom dia, filha Foi doce, né? Pois é Pois é Só não fugiu, né? Aí eu caí cedo a cama e resolvi aqui ajudar você Obrigada Obrigada Agora sim, você vai sentar Eu vou te servir café Ah, pra mim? Pra você, filha Você merece Obrigado, Maria Obrigado Falou só E pra mim também Isso Hum Que perfumou Tá o teu café Obrigada Tá falando demais Ai, 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 Maria Maria Vou sentir saudade do que você, viu, Maria? Vou me sentir, lembra? Quando é que você se vai daqui? Agora que você tem suas terras Tem seu homem Não sei Tô esperando a Assis resolver aí umas coisas Ah Eu não entendo esses dois, viu? Quando ele resolver Aí a gente vai, né? Hum Maria Você não acha que o Arcides é muito moço pra você, não? Pra falar a verdade Eu acho que o Tenório é cara velho demais pra mim Oh, Maria Você é uma mulher fulgosa, né? Não posso passar uma noite sem Ai Vixe Você numa casa de corrotela Você ia ser dona da casa logo, logo De tanta fruguezinha Pra você ver Pago eu que fui mulher só de um homem Tenório, Tenório Demorei, foi tempo Pra descobrir que tinha tanta coisa melhor nesse mundo É Comigo foi o contrário, né, Maria? É que fui Mulher de corrotela Tive tantos homens na minha vida Mas depois eu descobri que tinha um Melhor que todos nesse mundo, o meu Zé Né? Soltura, Sê, né? Pode escolher É verdade Geralmente eles que escolhem nós, né? É verdade Piloto Diz uma coisa pra mim Doce Você Você deitaria com outro homem na sua vida? Ai, Maria Ô, Maria, cruiscredo Mas nem amarrado, de jeito maneira Eu não sou mais mulher de corrotela Não Não é disso que eu tô falando Eu tô falando se Se o seu Zé Leão Se ele não Se ele não tivesse mais condição Ah, não Eu já lhe entendi, Maria O Zé Sem... Não, meu Zé, não Por que você tá perguntando? Por nada Por nada Não, peraço Ah Tô cansando até pra caixão nós bota Não pode ser normal Acho que a filó deve ter razão com essas preocupação dela Não Está aí na hora de passar os dias, né? Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Probably Muy pequenininho Tá aí no Você já quer falar com a mamãe? Fala. O quê? O quê? Fala. Entra. O quê que é? O quê que é? Pega a mão. Com licença. Com licença. Com licença. Zé Lucas? Bom dia, irmão. Bom dia. Desculpa, eu nem me troquei ainda. Eu toquei as voltas com as brincadeiras. Desculpa, por quê? Eu acho lindo. Mas eu vim aqui pra dar uma olhada no meu molequinho. Tá rindo o tempo todo. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá grande. A barriquinha da mãe. A banha. Coisa gostosa. Tá bonito, não tá? Quer dizer, eu sou suspeita, não é? Ô, Crão Leão. Pergunta aí pra sua mãe. Se ela quer casar comigo. Não é pra ele que você tem que fazer essa pergunta. Mas é ele que vai me responder, Diacho. Vai lhe responder como? Não sei. Sei lá, ele é que sabe. Ô, meu cramonhãozinho. Ele só fazia essas coisas quando tava na minha barriga. Agora tá comportadinho. É, filho. É. Tá bom, hein, não está? É lembrando aventuras passadas Ou um passado feliz com alguém Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que muito te cresce Embora a saudade que mora no meu coração Porque agora não vou poder sair daqui, não, Renato. Vamos lá se pegar, ir pra Campo Grande Tirar logo a sobrevê de uma vez por todas. Tá legal, vou aproveitar e tirar o prefixo Pra gente botar esse rádio pra funcionar Senão a gente vai morrer e ele não vai funcionar. Com o neném em casa agora, rapaz, A gente precisa mais do que nunca, viu? A Guta tá dando a primeira mamada pro teu filho. Vai lá ver. Ah, essa eu não perco de jeito nenhum. Levanta, filho, que eu tô cansado. Ah, tudo bobo, mano, né, amor? É um pantaneirinho, filho deles, o meu neto. Meu sobrinho, né, amor? Criança em casa é uma bênção de Deus, né, amor? Você quer uma cidade boa? Quero. O que é isso, café? Café. Positivo, Ari. Oi, faz pra voo, marca duas passagens No voo da 5 pra São Paulo amanhã E meu nome, o nome do meu filho Joventino. Deixa aí, pai, muito bom. E, Ari, faz pra voo, Você fala pro Davi lá em São Paulo E fala pra ele marcar uma consulta aí Com esse médico do coração dele, o... Doutor Enio Búfalo. Davi, o doutor Enio Búfalo. Doutor Enio Búfalo. Mas diz pra marcar pra amanhã mesmo Que eu não quero perder muito tempo Com essa história, viu? Entendido? Entendido perfeitamente, senhor Zé Onze. Mas o que que tá acontecendo? O motor aí tá rateando? Cângula. Não, nada disso. É, que eu ando com uma canceira É meio besta E a filó tá me enchendo a paciência Por causa disso. E os seus filhos também. É, e os meus filhos também. Já vai bem longe esse tempo, vencei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia Distante o som daquele triste Pergante E o boiadeiro a gritar Eia E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada Até o último boi passar Que com a graça de Deus que ele me ouviu Mas também, gente Eu gastei mais de pacote de vela Só fazendo promessa Pra ele se resolver aí no médico E ele vai Bom, eu vou arrumar as malas dele Antes que ele se arrependa, sabe? Vai lá, dona filó Esse aí trata essas alianças Que nem se fosse criança Isso é amor 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 Isso não existe não Não fala besteira Pra mim não existe Mais de uma semana Já que o Tibério Só lá de casa Não me liga mais Tá dormindo lá com a pionada Não Eu canso de brigar com o Juventinho E ele sempre volta pra mim Eu e ele somos que nem meu pai e minha mãe A minha mãe contava Que os dois brigavam Discutia Não é que um podia viver sem o outro Eu acho que o Tibério Sabe ver sem mim Mas fala E aí E aí E aí E aí E aí Eu peço com todo fervor que a senhora faça o que o Zé tem Não seja nada de grave Só que um remédio que ele tome já faça tudo o que ele tem Ah, minha santa, o mais importante Faz com que ele não desiste de fazer os exames que ele tem que fazer lá em São Paulo E ó, minha santa, se for preciso, só pode levar ele a laço, viu? É isso aí, meu filho Pai é forte que nem um touro, velho Nunca tomou um remédio na vida dele Você é uma zebra brava, um chá que a mãe fazia Não há remédio mesmo, nunca Certo, você conheceu nosso pai antes de mim, né? Sim, sou mais filho dele do que você e o Juventino juntos, Zé Luca Vocês nunca andaram na garupa dele? O que é isso, Tadeu? Eu não estou nem discutindo isso, homem Ele é meu pai também, ônibus? Ah, para com essa conversa, parece conversa de vermelho Ó, homem não tem nada não, gente Isto mesmo, pião grandão Assim que eu gosto de ouvir, pensamento positivo Que diabo é isso? Ó, pensar firme, pensar em coisas boas Senhor Redugado é um homem saudável, gente Vocês vão ver, os exames vão revelar justamente isso, que ele não tem nada Vamos agora fazer um pensamento positivo e vamos dar as mãos Nossa, o que é isso? Na mão, Tadeu Vamos rezar, todo mundo fazer uma oração Claro, claro, mão Você é pai de amor? Ué, pião florzou, ainda vá lá Mas pai de florzou, eu nunca vi Não adianta, gente Vocês não acreditam em nada mesmo, né? Eu vou rezar em sozinho, sabe? Pera aí, Zaquio Vou rezar com o senhor Obrigado, Zé Você reza que eu te acompanho Pai celestial Pai celestial Senhor do céu Senhor do céu Pai Valeu Senhor Senhor Existe um pião aqui embaixo Que olhou para o céu E viu que cada estrela É uma fogueira das suas pousadas E que haviam muitas comitivas em volta dela E que o senhor pai Era o ponteiro O grande chefe de todas elas Ah, você tá usando as palavras do pai O piãozinho de merda Ah, vou com calma aí, Tadeu Ah, quem fala isso é o pai O pai que conta essas histórias, Tadeu Eu tava ouvindo ele rezar aqui, né? Ah, deixa pra lá Eu tava rezando do jeito dele, Tadeu Ah, mas parecendo é um verói Nem disse o Tibete Sala, Dona Mariana Eu insisti tanto, né? Por já fazer os exames dele Agora eu tô morrendo de medo Bom baixo, hein, filho Olha, põe na sua cabeça Que você fez muito bem Insistindo com que ele fizesse esses exames Fiz mesmo, né, Dona Mariana? Claro Ele tava até afungando pra tirar as botas Pois então Qualquer coisinha tava com canseira Justamente, tinha que fazer esses exames É, tinha a minha Ô, Dona Mariana Conheci um homem tão forte Feito um touro Meu marido também era forte Feito um touro Movido como um passarinho Jogando pôquer com o neto dele É um Royal Street Flash O único que eu fiz na minha vida inteira O único Gana-me a hora de sete Royal Street Flash Ganha de tudo no mundo Nem Deus pode com Royal Street Flash Só se ele mesmo desce as cartas Como faz com a vida da gente Quem quer ajudar a todos Quanto a ser A vida É como um jogo As pessoas Jogam com as pessoas Como se fossem cartas do baralho É engraçado O que? José Ele sempre gostou muito lá do Seu falecido marido Seu antero Aí falava mesmo Que a pessoa que Era melhorzinho naquela casa Lá era ele mesmo Ai, Dona Mariana Desculpa Eu não quis atender a senhora, não Não, não é isso que eu queria dizer Não, só desculpa Eu vou lá para a cozinha Que é isso mesmo que eu sei fazer Hoje é como se eu tivesse Carma lavada Carma lavada E por que, pai? Por que, Marcelo? Porque nasceu o neto dele Por isso Também por isso Como também por isso? Que outro motivo pode haver, rapaz? É, não tem outro motivo Esse já basta, não é mesmo? É como se eu tivesse Entrado assim Num remanso da minha vida Tudo carma Tudo em paz Nas águas serenas Serenas É como eu disse É como se eu tivesse Uma arma lavada Ela comeu muito bem Graças a Deus Agora Está te chamando no quarto Para já Discença, vovô Agora Ele só fica Lambendo A mulher E a cria Vocês vão querer jantar agora? Ainda é muito cedo Está sem fome, irmã Já escolhi o nome Do nosso neto Ah? E qual é? Só espero que não seja até agora Porque eu não gosto desse nome Não, não Vai chamar o Otávio É É Então, viva Otávio Otávio Como é que está nosso patrinho? Fala assim Isso aí é puro sangue O que está pensando? Puxou o pai Escolhi um nominho para ele Já Já A gente não fez uma lista? Felipe Gabriel Marcos Nem Maíra Nem Paula Nem Fernanda Claro, né? Qual que é? Escolhi o Otávio Otávio? É, olha Por que Otávio? É porque acho forte Bonito Não é ele, Otávio? É a minha Carinha de Otávio? Otávio, então Otávio Sua mãe Maria Augusta E seu papai Marcelo Cocô Aquele Por que você está com essa cara? E aí Tchau 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 Eu dormi aqui essa noite. É. Me esperando. Eu dormi lá no carpão. Eu sei. Mas mesmo assim eu lhe esperei. Pra quê? Pra gente ficar junto. Pra quê? Pra gente conversar. Pra gente se abraçar. Você não entendeu o que aconteceu comigo, não? Não tá sabendo? Eu entendi, Arsita. Eu entendi. Eu tanto que entendi que é como se tivesse acontecido comigo. Não fala besteira, Maria. Você não consegue imaginar o quanto ele quer, né? Mas é amor. É. É amor verdadeiro, Arsita. Eu não tenho mais nada pra lhe dar em troca desse amor. Eu quero alguma coisa em troca de você. Eu fui a culpada de tudo o que aconteceu. Então me deixa de ver isso. Eu vou te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu vou te ver. Legenda Adriana Zanotto